E aí pessoal, tudo bem que eu falo com vocês, o Gustavo Jansson, aqui é mais um vídeo de GTA V Cara, o que que temos aqui mano, temos um ciclista, muito louco Oh mano, cala a boca E estamos vindo aqui na missão do Dom, cara Olha aqui o nosso inimigo Oh Oh Oh, o que é que você sabe, meu chão? O que é que é que você sabe, meu chão? Perfeitas, cara, perfeita Você é obrigado a me dizer Você realmente não me dá uma merda, mas você só fez isso assim? mano eu vou pegar o meu automóvel cara não vou deixar aqui para o povo passar a mão nele não o que é que ele está fazendo? Ei Dom, o que você está fazendo, mano? Nada, é perfeitamente seguro Como a última vez, né? Sim, se eu não me enxergo a sua vagina no caminho Ei, mano, eu não estou muito seguro sobre isso Mano, esse pão foi o real deal O que pão? Eu não sei como explicar, mano Bem, é a sua chamada O que esse cara está arrumando, cara? Deu ruim, mano Você é um idiota Que cara louco, cara Que cara louco, mano Caramba, mano Que cara doente, cara Caraca, meu Deixa eu dar uma olhada nele aqui Foi por aqui que caiu? Foi, acho que não está aqui mais não O corpo dele espalmou O corpo dele espalmou É, nele não Cara, mano, tem uma bike ali, cara Por que que eu tenho uma bike ali, mano? Você quer que a gente pule de paraquedas lá aí Pra não andar a pé Porque então, galera Então Esse foi a nossa gameplay Do dom, mano Do dom, mano Meio triste, viu, cara? Não queria que ele fizesse Então vai fazer o que, né? O cara não é muito normal É isso mesmo Se vocês curtiram o vídeo Compartilhem para os amigos Creio eu que ninguém vai compartilhar um vídeo desse Mas deixa o like aí E se inscreva no canal Que isso ajuda bastante E ative o sininho da notificação também Falou, fui Muito obrigado a todos vocês